um novo presidente, um mês. Naquele momento, o país estava muito conturbado, teve protesto, gente que estava muito triste por a morte do Chá, vocês têm que reconhecer isso. E também tinha muita gente que tinha votado no Capriles, ano 2012, estava muito desesperançada e viu isso como uma oportunidade para ter uma mudança. Então, ano 2013, naquelas eleições de abril de 2013, Capriles é o candidato novamente da oposição, foi uma plataforma unitária de novo. As eleições acontecem em abril, o Maduro ganha, só que ganha por uma margem muito pequena. Então, naquelas eleições, já foram muito questionadas, a diferença de votos foi em torno de 200 mil votantes, uma porcentagem foi muito pequena. A gente está na próxima pergunta. Aqui. Olha, a porcentagem foi muito pequena, teve muita oposição, ela questionou muito, ela solicitou auditoria das caixas, elas não foram feitas, a auditoria nunca foi feita. Teve muita compra de votos, muito voto forçado, funcionários públicos, por exemplo, aqueles que dependiam daqueles programas sociais do Estado, todos eles foram satalhados, para ter que votar, porque imagina você ter uma bolsa, e alguém fala, eu vou tirar, a pessoa que vai ganhar agora, vai deixar você sem bolsa, sem aquela bolsa família, sem aquela ajuda que você, se não tem nada, qualquer coisa vai ser impactada, certo? Então, a diferença foi mínima, teve vários protestos, depois das eleições deve ter um mês, que foi muito complicado também. Finalmente, teve vários mortos naquela época, o caprilo decide deixar isso assim, a oposição, ela decide, não sei lá, o Maduro toma posse, a reposta não sei o que foi anterior, então, ano 2014, o ano crítico, lembra, 2003 foi a eleição, aí começa a inflação, agora vai ser refletida, lembra que até 2012, a etapa estava alta, mas era em torno de 20%, 2013, começa a aumentar a inflação, e começa-se a sentir mais a incassez, porque a região da capital, e região esperta, não se sentia tanto, mas no interior, estava o que ficava mais perto das fronteiras, a falta de produto básico, estava se sentindo já, naquela época, ano 2012, 2013, foi passar a seguinte, 2014, início de fevereiro de 2014, começa a primeira, o que a gente considera, a primeira grande onda de protestos, certo? Começa pelos movimentos da Estúdio Atis, e a maioria dos protestos, os protestos mais fortes, foram concentrados em dois estados, aquele que está marcada ali, Cátira e Mérida, eu morava ali em Mérida, imagina, ele se ficou três meses, três meses, parado, com cidades, com cidades, bombastadas, com ataques de paramilitares, que agrediam a população, que estava desarmada. foi convocada uma marcha em Caracas, o 12 de fevereiro, que é a data que o Leopoldo Lopes, um dos líderes da oposição, foi colocada na cadeia, certo? Passa na seguinte, teve muita gente, foi naquela convocatória, foi em todo o país, só que sempre o que resalta é o que está na capitã, certo? Aquele menino, o Bacita Costa, ele foi um dos primeiros assassinados desse dia. O que aconteceu? As forças do governo saíram armadas, não com o que seria para reprimir, geralmente, o Gaslight e Mojé, eles não, eles saíram armados, morrem o Bacita, o Robert Mr. Marshall, ele ajudou para carregar o corpo e horas mais tarde, ele foi encontrado também morrendo. Naqueles três meses de protesto, estima-se aproximadamente uns 50 assassinados em protesto no país. Repassado. Essa é a foto, quando o Leopoldo foi preso, naquela série de protestos, estima-se em mais de dois mil feridos, começaram a retirar canais da TV a cabo, o N24, é um canal da Colômbia, que ele estava transmitindo tudo o que estava acontecendo na Venezuela. Então, o que começou? Começou a censura no país. Naquela época, eu estava lá e você olhava os canais de TV e parecia que não acontecia nada, nada, absolutamente nada. A censura era muito impressionante e continua sendo. Então, todos aqueles canais, redes, rádios, jornal, que estavam transmitindo o que estava acontecendo, eles foram censurados, foram expulsados do país. Incluso jornalistas do canal de TV internacional também foram expulsos no Brasil. Estou falando do ano 2014. Se vê mais de três mil detenções. 2014, olha ali a cifra, há mais ou menos 43 asesinados em protestos. São as cifras oficiais. foi passadas. Isso foi parte dos protestos. Foi passadas. Aqui você vê a Guarda Nacional que vocês devem ter ouvido falar. Ela pertenece o que seria as Forças Armadas e o órgão encarregado de controlar o controle da população quando vai ao protesto. Porque começaram a haver censos. Essa é uma imagem, mas tem milhões que vocês podem procurar na internet. Isso aqui foi dentro das instalações da Universidade Central de Venezuela em Caracas. Era aquelas bandas paramilitares que estou falando, formadas pelo governo do Hugo Chávez. Começaram na época do Hugo Chávez porque o Capací já estava maduro. Elas estavam fazendo um papel de repressão também. Isso foi dentro das instalações universitárias. Imaginem vocês que estiverem aqui e chegarem uma banda paramilitar e agredirem vocês. Então, sempre bom até isso mesmo. 2015 toca de novo com emissões para o Parlamento. Naquele momento a oposição já estava bastante forte, estava bastante unificada e havia muita propaganda para a população votar. Começou a aumentar aquele ânimo porque depois daquelas protestas de 2014 de novo caiu a esperança caiu ânimo na população. Só que com aquelas eleições de novo vocês conseguiram ver como a população participou. Olha aqui, a participação foi em torno de 74%. Até aquela época, até 2015, foi uma das maiores em eleições. Para o Congresso já aumentou sempre a participação. Na Venezuela o voto não é obrigatório como aqui. Então, isso é uma boa observação. A oposição conseguiu ganhar dois terços do Congresso, porque está em azul, agora é da oposição, que está em vermelho, eram partidos afins ao governo. Era, na verdade, aqui está separado em dois centímetros. A gente não está actualizado. São 109 mais 3 que é a representação indígena. Só que a representação indígena também era de partida da oposição. Então, eram 112 diputados da oposição contra 55. Isso dava dois terços, a gente tinha a maioria a maioria a maioria a maioria mais do que a saúde. Então, essa maioria permite modificar muitas coisas. dezembro de 2015. Geralmente, também uma coisa importante falar, as eleições na Venezuela são sempre em dezembro. Dezembro de 2015 foram as eleições do Congresso, a nova Assembleia, como é chamada com a nova Constituição, ia tomar posse em janeiro. Então, em dezembro ainda estava o Congresso anterior, o Anxilo, e antes de eles sair, eles começavam a nomear ministros no Supremo Tribunal de Justiça. Eles colocaram todos aqueles cargos que eram importância, estratégicos, eles souberam colocar o pessoal de confiança. o 5 de janeiro toma posse do 5 de janeiro, toma posse a nova Assembleia e o que acontece? Que aquela Constituição do Chaves, eu pulei, eu pulei, agora estou percebendo, eu pulei uma coisa, ano 2012, vou fazer uma observação, 2000 foi aprovada a nova Constituição, ano 2012, teve uma reforma da Constituição, teve uma, foi colocado para o referendo uma mudança de 60 artículos daquela Constituição, o Chaves perdeu aquele referendo, e o que falava a Constituição? você não pode voltar a colocar a consulta popular ou outra modificação da Constituição no mesmo período, só que ele fez o que fez, uma segunda referenda, só para mudar um artigo, aquele artigo era exatamente aquele que permitia a reeleição indefinida do presidente, igual que a Carles, isso foi ano 2012, e foi aprovado, a anterior não foi aprovada porque tinha muitos artigos que eram bastante delicados, alguns envolviam o que era propriedade privada, então, aquela Constituição que estava em GEM para 2016, permitia, na vitrine do período presidencial, convocar o que se chama o referendo revocatório, o que é isso? o Congresso solicitava um previsito, uma consulta popular, onde a população vai e volta se quer ou não que o presidente continue. Ano 2013, desistei escorrer por mim, era a mitad do período, lembra que são seis anos, só que o governo começou a colocar traves, aí tinha até marcado uma data para final de novembro de 2016 para fazer aquela consulta que ele referendo e dois, três dias antes o governo decidiu cancelar. Então, final de 2016, início de 2017 começa de novo a ter novos protestos, começa a ter uma crise, bom, na verdade, depois todo foi difícil, né? Só que em 2017 o que aconteceu? Ano de 2017 lembra que o Supremo Tribunal de Justiça estava todo controlado pelo governo? Ele decide tirar todas as competências das empresas. isso foi em abril de 2016. Nesse momento a procuradora Geralda República, partidária do Chávez e o tempo todo do Chávez, ela decide nesse momento ela não renuncia, mas ela fala que o que estava acontecendo era um rompimento da ordem constitucional. Então, está falando em 2017 a procuradora Geralda porque todas as competências das Asambleias foram tiradas. As Asambleias basicamente não tinham nenhum poder. Então, em abril de 2017 começa de novo a segunda onda grande de protestos. Agora, em Caracas foi a maioria, o mais forte. e de novo também se percebeu aquela repressão direta para matar, não para reprimir só.